Será que o Galaxy A15 realmente compensa hoje em dia? Eu passei essa semana utilizando ele e trouxe as minhas experiências pra você. Pra começar, a gente tem que pensar na questão do preço. Hoje em dia, quando eu tô gravando esse vídeo, ele ainda tá com fase de lançamento. Então tá custando super caro, mas coisa de duas, três semanas ele vai diminuir o preço, tá? E vai ficar mais ou menos aí por uns R$1.200, que vai ser um preço bem legal. Pra começar, a primeira coisa é o design, né? E ele é um smartphone maravilhoso, que com certeza no dia a dia, esse design faz todo sentido. Primeiro, porque ele é lindo. Segundo, porque ele é fosco. Então não aparece, na verdade é mais difícil de aparentar as marcas de dedo e também os riscos. Então é muito mais fácil de você cuidar de um celular assim. As nossas bordas tá numa construção fantástica também, ó. Tem uns detalhes aqui na lateral, tá vendo? Super chique. E é um material mais reforçado. Então apesar dele ser um celular barato, ele veio bem equipado. Aqui a gente tem a impressão de digital no botão power. E isso é bem prático, eu confesso pra você. Porque você já ia clicar aqui de qualquer jeito pra ligar o seu celular. E você já acaba desbloqueando com uma velocidade, uma facilidade bem grande. O que é bom também é que nós temos entrada pra fone de ouvido com fio. A entrada pra carregar é USB-C. Então é bem mais fácil de achar os carregadores. Aqui a nossa saída de som e também o nosso microfone. A qualidade de áudio aqui é bem alta. Já já a gente vai testar. Mas a gente aqui não tem o áudio estéreo. Nosso áudio é o mono, que sai som só pela parte de baixo. Então comparando com o modelo anterior, que é o A14, é o mesmo áudio. Uma das maiores vantagens de ter um Galaxy A15 é por causa da sua tela. Porque ele simplesmente vem com uma das melhores telas. Que é a AMOLED. A melhor tela que você pode comprar em 2024. Nela você tem economia de bateria e a qualidade da imagem também é fantástica. E tudo isso acontece porque dentro da nossa tela a gente tem várias mini luzinhas. E essas luzinhas elas funcionam individualmente. Quando uma luzinha acende, a outra fica apagada. E as que estão apagadas são as partes da nossa tela na cor preta. Então eu sempre venho aqui nas configurações e deixo ativado esse modo escuro. Porque aí todo o fundo da minha tela fica mais apagadão. E aí a minha bateria dura muito mais. E qualquer aplicativo que eu abrir vai estar ativado esse modo escuro. Então economia de bateria é com ele mesmo. E pasmem, porque eu já consegui passar dois dias com o meu Galaxy A15, né? Bastante bateria mesmo. É 5.000 mAh que a gente tem aqui. Só que é uma coisa que me deixou um pouco chateada. Eu já fiz unboxing dele já, claro. Depois que você terminar esse vídeo, você vai lá pra você assistir. E uma coisa triste em relação a carregamento é porque nós só temos o cabo na caixa. Não vem com a base do carregador. Isso é um ponto triste, né? Porém, com certeza você já tem outro celular. Então você pode usar a mesma base desse celular antigo pra carregar o seu novo Galaxy A15, né? Então é esse o ponto aí. A tela dele é fantástica, como eu falei pra vocês. É a melhor que você poderia comprar. Aqui nós temos um processador também que roda todos os jogos. Inclusive eu abri aqui o Coffee Duty, que é um jogo pesado, né? E assim, esse processador, ele roda todos os aplicativos e jogos. E por ser um processador da MediaTek, a gente não tem problemas nem com superaquecimento, nem com bugs. Eu já passei um dia com ele e, tipo assim, baixei aplicativos de banco, aplicativos que são pesados, que a gente usa no uso diário, né? E assim, ele roda todos os aplicativos de boa. Então isso é uma vantagem, principalmente por ser um celular barato. Esse jogo é pesado e aqui a gente joga com qualidade gráfica média, taxa de quadros altas, qualidades bem sensacionais, considerando que é um jogo super pesadão. Ah, e o que ajuda a gente também ter uma partida melhor é porque a nossa tela é rápida. Ela vem com uma taxa de atualização de 90 Hz. Então é uma tela fluida pra gente jogar, faz completo sentido. O processador é da MediaTek, como eu falei, o Dimensity 6100, com 8 de RAM. O que é legal é que ele já vem com 8 de RAM e nessa faixa de preço a gente não tem muitas opções de smartphones com 8 de RAM não, tá? Então isso é um diferencial pra ele e com certeza muito bom diferencial, né? Já vai comentando aí o que você tá achando sobre ele. E na minha opinião é um smartphone que tá valendo bastante a pena, né? Principalmente que eu usei e testei ele. E pra gente escolher um próximo celular a gente tem que pensar em tudo. Tanto em bateria, tela e processador e tudo mais. E aqui a gente tem um ótimo processador que roda todos os jogos, uma bateria que vai aguentar, que você jogue o dia inteiro em uma tela rápida, com qualidade de imagem incrível. Então ele tá bem equipado em todos os pontos. Mas não é só processador não, tá? A gente quer tirar fotos boas. E o Galaxy A15 tá entregando fotos fantásticas mesmo. Só que o que eu percebi é que com o A15 você precisa de muita iluminação pra você tirar uma foto boa. Se você tiver um lugar com uma luz só, uma luz principal só, aí as fotos não vão ficar tão incríveis assim. A nossa câmera padrão é de 50 megapixels. Na verdade esse conjunto de câmeras é exatamente o mesmo do Galaxy A14, o modelo anterior. Nós temos aqui uma lente grande angular de 5 megapixels pra tirar essas fotos mostrando todo o ambiente de uma só vez. Temos uma macro de 2 e a sua de selfie de 13 megapixels. Vocês viram que nesses dias eu consegui tirar fotos muito boas com ele. E você com certeza pra enviar uma foto no WhatsApp pra um amigo, uma amiga, ou até mesmo registrar algum momento pra postar no Instagram, você vai ter câmeras muito boas. Mas aí que vem a pergunta, Bianca, mas ele realmente vale a pena? Na verdade a gente tem que analisar quanto que a gente tá disposto a gastar em um celular hoje em dia. Na faixa de R$1.200, que é o preço que é pra ele custar, ele tá se saindo muito bem. Porque é um celular que tem câmeras boas, um processador que roda todos os jogos. Temos aqui a melhor qualidade de imagem de tela, uma bateria grande. Então não precisamos mais do que isso. E, aliás, ele tem um diferencial comparando com outros celulares nessa faixa de preço, que é o NFC, pra gente poder fazer pagamentos sem contato. Inclusive, eu já cadastrei os meus cartões aqui, faço pagamentos por aproximação com muita facilidade. Então é um celular que eu indico hoje em dia, é um smartphone bem completo, inclusive tem review de câmeras, tem review inteiro, né, um unboxing dele completo. E tem muitos comparativos dele aí no nosso canal. Então já se inscreve, deixa logo o seu like. Espero ter te ajudado e até a próxima.